Oi galera, amores! Hoje eu tô aqui com a minha mãezinha, que agora é a avó, e a gente vai fazer alguns testes caseiros pra descobrir o sexo do bebê, gente. Eu não conheço esses testes, tem vários aqui, e eu tô de 18 semanas ainda, não sei o sexo, então vamos lá começar, gente. Esse primeiro é um teste de perguntas, né? Então a minha mãe tá ali com as perguntas, ela vai fazer as perguntas pra mim, depois vai dar se é menino ou menina, e depois também, conforme os outros testes, a gente vê qual deu mais do que o outro, e a gente soma. E vamos ver se esses testes funcionam depois que eu realmente descobri, né, gente? Não é nada comprovado, né, gente? Mas é o que os nossos avós, antigamente, costumavam fazer esses testezinhos em casa, né? É, desde que eu fiquei grávida, as pessoas vão fazer o teste, né? Então vamos lá, gente. Inclusive, me contem aqui a opinião de vocês, se você acha que é um menino, comenta hashtag menino, ou se você acha que é menina, comenta hashtag menina. Quero ver quem vai acertar depois. As mudanças de humor são um problema sério. Você muda de humor repentinamente? Eu mudo. Gente, tem muita mudança de humor, né? O atimento cardíaco é um pouco mais rápido que o normal? Sim, às vezes até me assusta. Tipo... Tá, sim. A sua pele está mais macia e brilhante, quase iluminada por dentro? Sim, agora sim, né, gente? No terceiro mês estourou um monte de espinha, mas agora tá bem linda. Agora tá bonita. Você anda mais desajeitada do que o normal? Não. É, gente, ela anda sempre bem arrumada. Eu tô me arrumando mesmo. É, tá sempre você arrumando. Eu não me arrumava, parecia uma... Seu pé é mais gelado ou quente? Sempre gelado. Sempre gelado? Então vamos colocar aqui sim, gelado. Gente, essa iluminação é porque eu tô gravando com a luz do sol, tá? Então por isso que fica oscilando a luz. Você costuma enjoar muito de manhã? Sim ou não? Não. Não? Você anda mais ativa? Sim ou não? Ultimamente sim. No terceiro mês eu tava bem previsada, mas ultimamente sim. Dê uma olhada na sua barriga. Se ela está posicionada alto ou mais embaixo do peito. Vamos ver. Ela tá mais bem pra baixo do peito. Ela é bem baixa, né? Uhum. Embaixo do peito. Sim. Resultado do teste, gente. Vamos ver. Resultado do teste. Qual que é o nome desse site que tu tá fazendo o teste? Se as pessoas quiserem procurar. Play Nap. Esse... Aí. Play Nap. Parabéns! Esse teste indica que em breve você estará recebendo um bebê menino na sua vida. Desde a posição da barriga da mamãe até os alimentos que ela come, apontam os sinais para um lindo bebê menino. Começa a pintar o seu versário de azul. Uhul. Gente, então assim, eu não sei, né? Nada comprovado, mas o primeiro teste deu que é menino. Provavelmente vai vir uns que vão dar menina, né? Então, mas vou anotar um. Já temos um ponto pra menina. E fechou um teste aqui que a minha mãe vai falar. É tipo uma pergunta bem fácil, mas eu nunca vi esse daí. Como é que é mesmo? É só somar a idade dos pais, no caso tu e o Jonas, né? Passa somar a idade da mãe com a idade do pai e depois subtrair. Se o resultado for o número par, é menino. Se for ímpar, é menina. É a idade do Jonas com a minha somada? É a idade do Jonas com a tua. Tá, o Jonas tem 26, não fez 27 ainda. Tá. 26, 22. E depois subtrair 1. 26 mais 22, 46, 47, 48. 48. Menos 1. Menos 1, 47. Se o resultado for um número par, é menino. Se for ímpar, é menina. Menino. Menino. Antes deu menino e agora menina. Temos um ponto pra menina, gente. Então, se for número ímpar, é menina e número par, menino. Soma a idade dos pais, no caso, menino e Jonas. E é isso. Um ponto pra menina. Tem uma aqui que é semelhante a essa daqui, ó. Semelhante à inferior. Soma a quantidade de letras dos nomes do pai e da mãe. Se o resultado for ímpar, é menina. Se for par, é menino. A quantidade de letras. No caso, Rosana e Jonas. O-Z-N-A. É par. Seis, né? Jô-na-cinco. Olha, nossa, que léssima de conta. Tá. O-Z-N-A. Da ímpar. Da ímpar. Da ímpar. É o que que é? Se o resultado for ímpar, será uma menina. Menina. Temos dois votos pra menina. Hoje eu vou anotar aqui pra gente não se perder. Temos um teste aqui também muito comum. Na verdade, esse eu acho que eu sabia desde criança, né? Não repare a bagunça lá atrás, gente. Que é do queixo, né, mãe? É. Em criança a gente fazia isso mesmo. Pra ver se tu ia ter um menino ou menina. Eu nunca mais fiz, gente. Não fiz na gravidez. Então, tu segura o meu cachorro. Aham. E eu segura o teu queixo. Se der rachadinha, é uma menina. Minha pele tá nerviosa. É um menino, gente. Nossa, a luzidade da minha velha. Olha! Deu uma menina. Uma menina, gente. É uma menina. É uma menina. Uma menina. Três pontos pra menina. Que teste que a gente vai fazer, gente? É um teste da barriga. Nunca vi também. Nunca fiz. Nunca vi ninguém fazer. Mas a gente viu online, né? Que tem que deitar e segurar um pedaço de fio e agulha. Tu pode fazer também, se eu não me engano, com o cabelo. Só que depois eu vou fazer uma com o cabelo. Então eu vou fazer com o fio mesmo e a agulha. É isso. Tem um calianzinho, enfim, na barriga. Mas eu vou deixar pra fazer isso depois na mão também que fazem, né? Então eu vou fazer este. Eu vou deitar, então. Tu tá com a agulha aí? Acho que tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Vamos ver. Enfim, nem sei se a gente tá fazendo certo. Mas eu acho que é isso, né? Não temos certo. Ah, não. E daí se for movimentos, tipo, pra frente, pra trás, ou movimentos laterais, é tipo menino, assim, sabe? Mas se for movimento circular, aí é menina. Tá? Então a gente vai ver. É só segurar a agulha? A gente vai ver. É. Será que é eu que seguro aí, tu? Eu acho. Será? Ah, acho que é eu. É eu que seguro. Tá. Ai, meu Deus, que aflição. Ó, a gente tá aqui o fio com a agulha. Não deixa cair. Ó, caiu de novo. Não deixa cair. Tá, mas você tem que deixar paradinho. Ele já tá se mexendo, ó. Vamos lá, gente. Eu não tô me mexendo. Ai, parece que o neném tá mexendo ali dentro, ó. Que engraçado, ó. Ele quer segurar a agulha. Para, mãe, que aflição. O neném é perigoso. Não pode segurar a agulha. Mas parece que tá indo reto. Eu não tô mexendo. Minha mão tá parada. Não, não tá movimentos circulares. Sim, minha mão e eu não tô. Sim. Eu tô parada. Tá reto, gente. Tá reto. Tá reto. Eu tô com a mão bem paradinha. É movimentos retos, pra frente e pra trás. É menino. É menino. É menino conforme o teste, né, gente? Não sei. É menino conforme o teste. Então, temos mais um ponto pra menino. Esse teste... Como é que é meu nome? Ah, do fio do cabelo. É, do fio do cabelo. É, eu tenho que pegar um fio do cabelo meu. Do cabelo meu. Olha esse meu cabelo quebradinho. Daí eu pego a minha aliança. Ou, enfim, acho que dá pra fazer com outra aliança. Mas eu vou pegar a minha. E é, tipo, a mesma coisa que aquele da barriga, né? Tipo, se for movimentos retos, assim, é menino. E se for circular, é menina. E aí, seguro na palma da minha mão pra ver, tá, gente? Então, tu segura o celular pra me arrancar o cabelo. Ai, que aflição de arrancar meu cabelo, né? Arranca direto, bem na raizinha. É, na raizinha. Sem que nada. Ai, é preto. Nem doeu, mas ficou a fita. Ó, a gente pegou um cabelão bem grande. Eu já coloco na minha aliança, né? É, coloco na minha aliança. Ó, vou pegar a minha aliança aqui. Será que é eu que seguro? Não, acho que é tu. Não, é eu que seguro, né? Não sei, né, gente. Como é que tu fica segurando? Ó, coloquei a minha aliança. Agora tu segura, ó, gente. Agora minha mão vai segurar. E eu dou a minha mão. Será que tem diferença por ser qual mão é? É, acho que não. Será que tá certo a mão esquerda? Eu não sei. Eu acho que qualquer mão, eu acho. Qualquer mão, eu acho que sim. Ó, gente, eu tô aqui com a, né? E vamos ver. Nossa, como é que... Minha mão tá paradinha. Olha, tá redonda! Que engraçado! Ó, minha mão não tá mecendo, ó. É, minha tá quietinha, ó. Como é que pode, né? Se mexer sozinha, ó. Gente, tá muito redonda. Olha que engraçado. Gente, será que a gêmea e o médico não riu? Tá aí, olha, é, olha, e tipo, tá muito parada a mão. Meu Deus, olha só, olha isso, que loucura. Temos mais um ponto pra mim. Nossa, esse mexeu muito forte. Esse foi muito forte. Tabela chinesa. A tabela chinesa para a determinação do sexo do bebê é apenas uma brincadeira. Ao utilizar nossa calculadora, você confirmar e estar ciente de que trata-se de um processo lúdico e não científico, né, gente? A gente não sabe. Eu tenho esse como a tabela chinesa, gente, que eu coloco a minha data de nascimento e eu coloco a data da última menstruação. Eu vou tentar fazer assim, tá? Dizem que aqui tem mais versões, mas é isso que a gente entendeu. Então eu vou colocar 10 de julho de 2000, que é a minha data. A data da minha última menstruação foi em maio. Foi tipo dia 5, 6, 7, 8. Acho que foi dia 8, então, né, que acabou. Eu acho que eu já tava... Eu acho que eu já tava grávida quando eu insulei. Mas eu vou botar essa, né, foi em maio. Tá, coloquei, gente. Fazer o teste. Parabéns, mamãe. Segunda tabela chinesa, você terá um menino. Ó, mais um ponto pro menino. Temos mais um ponto pro menino que tava perdendo. Ó, gente, eu vou até mostrar a tela do celular aqui, ó. Temos um menino. Estamos com 3 pontos para menino e 4 pontos para menina. Mas menina ainda tá ganhando. Gente, ela... Eu vou esconder aqui o... O gato se não acolhou. Pronto. Até essa aqui é do tempo da minha avó. Minha avó fazia muito isso com as nossas tias e, enfim... Vai ter que escolher, então, agora? Agora tu vai ter que escolher uma almoçada pra sentar. Sabe? Eu tenho que sentar? Claro, tu pega e senta aí, amor. Senta e olha. Sentou, gente, eu vou molhar. A colher é o quê? Mais um ponto pra menina. A menina? A colher é menina. Mais um ponto pra menina. Nossa, a menina tá ganhando agora. A menina tá ganhando. A menina tá com 5 pontos agora, né? Meu Deus, tô alegre. A colher é o gato. Gente, agora vamos fazer um teste da... Qual é? Tabela Maia. Tabela Maia, Calendaro Maia. Então, esse daqui, ó, eu vou ler pra vocês. Porque eu também não conheço e eu também não fiz, tá? Tá. Busca na tabela, na casinha. Eu vou botar a foto aí na tela pra vocês. O mês no qual foi concebido o bebê. E a idade que a mulher tinha nesse momento. No caso, eu fiz aniversário, então eu tinha 21 ainda antes, né? Se der quadradinho na cor rosa, você sai se torna uma menina. E se der quadradinho na cor azul, um menino. Então, o mês foi maio. Foi logo no comecinho, né? Tipo, no comecinho de maio. Comecinho de maio. E eu tinha 21 anos. Daí agora a gente procura aqui, né? Então, maio 21. Maio 21. Uma menina. Uma menina. É uma menina. Uma menina. Deu uma menina. Olha, a menina tá ganhando. Que dê certo, eu vou dizer, ó, esse teste deu certo, né? Pra mim, pelo menos, né? Então, aqui deu uma menina. Vou colocar a foto aí na tela pra vocês. E eu acho que esses foram os testes de hoje, né? A gente se divertiu muito. Aqui a gente nem tinha feito, né? Não tinha feito nenhum teste. Tipo, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Reproduzam aí em casa. Me conta se deu certo com vocês. E aí, se vocês sabem de mais alguma brincadeira pra gente fazer aqui juntas no canal, comentem aqui embaixo que de repente a gente pode estar trazendo mais vídeos, né, mãe? Isso. Então, a minha mãe, né, pede pra se inscrever aí no canal. Que pedido de mãe, né? As pessoas obedecem pra ela curtir o vídeo e se inscrever no canal. Gente, se inscrevam aí no canal. Já deixem o seu like aí pra nós poder tá trazendo mais vídeos aqui. Mais minha participação aqui. Que é muito difícil aparecer por aqui, né? É isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.